A história que eu escolhi para contar para vocês é essa aqui, a Fábula das Três Árvores. Uma fábula que é recontada, milhares, séculos e séculos e que eu vou fazer para vocês hoje. Vamos lá! Havia no alto de uma montanha três pequenas árvores que estavam ali recebendo aquela brisa suave, crescendo felizes da vida. De repente, a primeira árvore olhou para a segunda árvore e disse assim, Sim, oh, ei, o que foi que você vai querer ser quando você crescer? A segunda árvore olhou para ela e disse, o que você quer saber? Fala você primeiro, o que você quer ser quando você crescer? Ah, eu, eu quero ser um baú de joias, eu quero ser revestida com um peludo mais puro, eu quero ser toda cravejada em ouro e diamantes e carregar dentro de mim os maiores tesouros desta terra. Tá bom para você? E você, queridinha, o que você quer ser quando você crescer? Bom, já que você disse, eu também vou dizer, eu, eu quero ser um grande barco, um navio de preferência, poderoso, um transatlântico, maravilhoso, todo lindo, bem decorado e quero carregar em mim as pessoas mais poderosas dessa terra. Sabe essas pessoas aí que vão usar essas joias que você vai carregar dentro de você? Pois é, essas mesmas que eu vou carregar. Todos poderosos. As duas árvores ficaram se cavando e sonhando e de repente lembraram da terceira árvore. Olharam as duas para ela e, shi, ei, ou, shi, e a terceira árvore lá, ó, quietinha. Ei, o que você quer ser quando você crescer? Nossa, você é tão calada, tão fechada, não fala nada. Tá vindo aqui a gente conversar e nunca nem conversou com a gente. Você é bem admitida, hein? A terceira árvore olhou para as duas pequeninas e disse assim, eu, sente a brisa, eu, eu quero só ficar aqui, no alto dessa montanha. Eu quero crescer forte, poderosa, majestosa, quero ter uma copa bem grande e que aqueles que subirem a montanha possam se abrigar na minha sombra. Eu quero muito ser esse tipo de árvore. As duas árvores olharam para ela e, nossa, só ficar aqui? Sim, e quando as pessoas olharem para mim, vão pensar em Deus. Por que eu estou aqui, tão poderosa, bonita, frondosa? Vou obrigar as pessoas. É isso mesmo que eu quero ser. E o tempo passou e as três árvores ficaram grandes, amigas. E os anos se passaram, se passaram, muitas ventanias, ventavais, chuva, sol, até que elas ficaram grandes realmente. E elas ficaram muito fortes, de um tronco bem robusto. E um dia, três legadores nada ecológicos subiram aquela montanha, cantando, assobiando, feliz da vida. Quando eles viram a primeira árvore, se entre olharam e, essa serve, porque a gente precisa. E eles não tiveram dúvida, juntaram os três na primeira árvore, encontrou bastante rapidinho o tronco e ela tombou. Quando ela tombou, ela ficou muito feliz, finalmente chegou o grande dia que ela ia se transformar no baú de joias, toda poderosa. Pegaram, deixaram a árvore de ladinho, olharam para a segunda árvore. E, sem sombra de dúvidas, bateram com aquele com seus machados no tronco e derrubaram a segunda árvore. A segunda árvore ficou radiante e começou a conversar com a primeira árvore. É agora, amiga, vou ser, eu, você, grande navio, você vai ser o seu grande barulho de tesouro. A terceira árvore nem mexia uma folhinha sequer, quietinha, nem fazia sua fotossíntese, ficava lá, estática. Mas vocês acham realmente que os legadores, os três, se importaram nisso? Olharam para ela, é, serve para o que a gente precisa. E com o golpe esquerenteiro dos seus machados, derrubaram a terceira árvore. E com o golpe esquerenteiro que tem. Isso parece, sabe. Tem. Sin. Força.